Salve, salve rapaziada! Emerson Luiz com mais uma vídeo aula pra vocês. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vêm acompanhando o canal da i7 Telecom aqui no YouTube. A galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal, também a galera que me adicionou no WhatsApp para contratar a partir de serviços, consultoria e configuração online pessoal, pra sua rede, pro seu provedor, pra sua empresa. Se você tá buscando uma consultoria online aí, tá querendo aí um trabalho de configuração pra sua rede, pro seu provedor, tá buscando soluções, se você pessoal tá montando um provedor, ou você tem na sua empresa uma internet da Claro, da Claro Net, e tá tendo dificuldade em fazer acesso remoto, liberar a porta, e você não consegue resolver essa questão, pode ser que o seu modem de internet da Claro, está recebendo o endereço IP de uma rede de CGNAT, né? Coloquei aqui, ó, o modem Claro com o IP de CGNAT. Quando você acessar o seu modem, tente acessar o seu modem com login e senha, que tem aí na etiqueta do seu modem, vai na opção de internet, de WAN, de internet, e pesquise lá se a opção de internet, que entra na internet do seu modem, tem aí o endereço IP que começa nessa faixa, 100.64. Se tiver, pessoal, você tá recebendo uma faixa de CGNAT, e isso aí vai dificultar, né, que você tenha acesso remoto ou libere portas de acesso, tanto para serviços de VPN, serviços de acesso remoto, serviços de liberação de porta para o seu servidor Windows, ou para o seu sistema de câmera, enfim, pessoal, tenha muito cuidado com isso, porque a Claro Net tá enviando alguns modems, né, nesse padrão, né, com o endereço IP nesse padrão. E aí, como que faz para resolver isso? Bom, primeiro, né, você pode tentar deixar o seu modem, como todos os modems hoje vêm no modo roteado, né, você já pluga um cabo de rede, já tem internet nele, ele já tá roteado, né, você pode tentar deixar esse modem no modo bridge, essa parte de rede, de internet, para ver se ele consegue pegar o endereço IP público. Se não conseguir, você vai precisar ligar no suporte da Claro Net, e explicar que a sua empresa, né, contratou a internet da Claro, mais a Claro tá bloqueando o acesso remoto para você ter acesso ao seu servidor, né, você precisa liberar portas, né, dos seus sistemas de segurança, do seu DVR, do seu servidor, da sua VPN, então você precisa entrar em contato com o suporte da Claro, para ver se eles conseguem resolver isso para você, né. Muitas das vezes dá para tentar resolver isso por acesso remoto, né, online mesmo, né, fazendo um ajuste no seu modem, deixando o seu modem em modo bridge, tá, e aí ele vai repassar a conexão de IP direto que vem da operadora, né, e já vai pegar o endereço IP público, IPv4, né, um IPv4 lá, que ele puxa da operadora mesmo, entendeu? Se você, né, tem uma dificuldade em fazer isso, entender isso, né, em fazer essa análise, você pode, né, me adicionar no WhatsApp para uso profissional, tá, o meu WhatsApp para uso profissional é o 11980292250, você fala direto comigo, eu sou o Emerson Luiz, dono desse canal onde venho postando vários vídeos, várias videoaulas, né, para suporte e consultoria, pessoal, meu contato é esse, tá, é o 11980292250, e aí você fala comigo no WhatsApp ali, né, que você está precisando de um suporte e uma consultoria para me entender o seu cenário, tá, então se você, né, está passando por esse tipo de dificuldade na sua empresa, tome cuidado, porque isso aí acontece muito com os modems, com as ONUs da empresa ClaroNet, né, porque eles começaram a aumentar, vender bandas bem maiores, só que eles, né, estão fazendo isso daí, passando a internet por um bloco de IPcgenat, e o bloco de IPcgenat, para quem não sabe, é um IP que está sendo roteado lá na base deles, entendeu, por exemplo, eles pegam lá um IP público, e manda lá para X endereços de preços privados, entendeu, e aí nesse Cgenat você cai no meio desse endereço aí, de um desses endereços, e aí você tem todas as portas bloqueadas de acesso remoto, de acesso remoto, né, da sua rede, caso você precise. Lembrando, eu falei do DVR, que precisa liberar a porta, só que são os DVRs mais antigos, né, pessoal, hoje a maioria dos DVRs, DVR, NVR, não estão precisando mais fazer liberação de porta, por quê? Porque eles já tem aquele sistema peer-to-peer, que é o P2P, né, você já consegue, pelo próprio número de série do seu NVR ou DVR, ter acesso às suas câmeras, né, do seu sistema de segurança aí, tudo certinho, mas em sistemas de alarme, não, para o sistema de alarme, precisa liberar a porta sim, tá, e eu estou fazendo esse vídeo muito mais por causa das pessoas que precisam fazer a comunicação através de conexões de VPN, né, por exemplo, ah, eu tenho um escritório, eu tenho aqui a internet da Claro, e eu quero fazer uma VPN, né, eu tenho um mercado aqui, ou uma loja, eu quero fazer uma VPN, para quando eu estiver fora daqui, estiver viajando, acessar o sistema aqui, né, e poder fazer alguma coisa, levo meu notebook, conecto na VPN, e da VPN eu consigo estar, como se eu tivesse, como não, né, pessoal, quando você se conecta a VPN, você está conectado dentro da sua empresa, né, de qualquer lugar do mundo, você só precisa ter internet para isso, né, então eu fiz vários vídeos explicando essa parte de VPN, para quem está buscando soluções de consultoria nessa parte, né, e algumas pessoas estão, né, se deparando com essa parte desse modem da Claro, não, a verdade não é o modem, mas é a solução integrada, que a Claro está integrando, levando até o seu cliente, que é uma conexão de internet, pelo IP, através do CGNAT, que é o IP roteado, tá, e a ideia é, não passar a internet roteada para o cliente, né, a ideia, é que o, com o modem do cliente, já chega o endereço IP público para ele aqui, ele faz o que ele quiser, por exemplo, eu nunca vi isso no modem da Vivo, nem no da Claro, nem no da Oi, só vi isso acontecer no modem da Claro, no da Claro não, eu nunca vi isso no modem da Vivo, nem no da, da Tim, nem no da Oi, agora no da Claro, é o que eu mais pego, né, é, isso aí gera uma dor de cabeça, gera um trabalho a mais, né, tem que acessar a modem, tem que verificar, tem que alterar, tem que fazer, né, o reajuste no modem ali, para ver se, se jogando ele em modo bridge, ele consegue pegar o endereço IP público direto, entendeu, saindo dessa faixa do CGNAT, então dá muito mais trabalho, trabalhar com a conexão da Claro, do que qualquer outra conexão que tenha no mercado hoje, né, falando dos grandes provedores de internet, Vivo, ClaroNet, Tim, a Oi, né, então tem que ficar bem atento a isso aí, né, é uma dica que eu venho, né, postando em alguns momentos aí, em alguns vídeos, né, explicando toda essa situação, é, então se você está buscando, está passando por essa dificuldade, pode ter certeza que o seu modem é um modem claro, né, e você está passando por isso aí, porque você está recebendo o endereço IP via CGNAT, tá, e pessoal, voltando aqui, né, eu não falei dos cursos em videoaula, né, puxando aqui a tabelinha, para você, que quer, aprender a configurar o seu microchic, quer aprender a, montar ali o seu, o seu, o seu host post via voucher, por exemplo, quer aprender a configurar um load balance na versão 7x do microchic, quer aprender a configurar a borda concentrador com o SP, quer aprender a configurar aí, o seu CGNAT, né, no seu provedor, pessoal, eu tenho vários cursos em videoaula, conteúdo 100% em videoaula, aqui, é tudo em videoaula, não é em PDF, para você ficar lendo, tá, aqui pessoal, atenção nas informações, cursos em videoaulas, conteúdo privado no YouTube, direto pelo WhatsApp, então, se você, está vendo esse vídeo, aqui já está falando aqui, para você adquirir curso em consultoria, comigo, você precisa me chamar no WhatsApp, tá, meu WhatsApp, né, é o 119-8029-2250, e aí, se você tiver interesse, adquirir qualquer um desses cursos, que esteja aqui nessa lista, cada curso tem o seu valor, como vocês podem ver, tá, não vai alterar o valor, o valor é esse mesmo, e aí, se você quiser participar da super mega promoção, você leva lá, 25 cursos em videoaulas, por apenas 700 reais, 25 cursos em videoaula, ou seja, todo o pacote completo, de videoaulas, que eu tenho até o momento, por apenas esse valor de 700 reais, é muito conteúdo, é muita informação, para você que quer aprender, quer estudar, quer se tornar aí, um especialista em configuração, pessoal, tem muito conteúdo aqui, tá, conteúdo que eu faço no dia a dia, para as pessoas, e aí, você pagando 700 reais, você vai ter 25 cursos no total, se você pegar esses 700 reais, pessoal, dividir, por 25 cursos, você vai estar saindo aí, com, né, pagando 28 reais em cada módulo, né, em cada curso, na verdade aqui, levando ele no pacote, aqui individual, você paga 300, se você levar o pacote, você vai pagar 28 reais em cada curso, forma de pagamento, é muito simples, né, não tem, vocês estão cansados de saber, pessoal, forma de pagamento hoje, que rola no Brasil inteiro, é o Pix, né, mas, se você quiser pagar com cartão de crédito, eu tenho o PicPay, que eu aceito cartão de crédito, via PicPay, se você não trabalha com o PicPay, baixa o PicPay no seu celular, cadastra os seus dados, cadastra o seu cartão, você tem no limite, ali você consegue fazer a compra tranquilamente, e consegue parcelar direto no PicPay também, tá, mas, né, quando você parcela com o sistema, com o Gator de pagamento, desse modo aqui, por exemplo, você paga algumas faixinhas lá, para o sistema de Gator, tá bom, então o Pix é a melhor forma de pagamento, beleza, então, pessoal, soluções para vocês, tem, basta vocês, né, buscar, beleza, e lembrando, pessoal, eu curto, né, e eu falo para as pessoas que, que querem adquirir o conteúdo do curso, eu gosto de encaminhar isso aqui, para as pessoas que estão realmente estudando, estão estudando ali, estão praticando, entendeu, não adianta você, ah, vou comprar só por comprar, para mim, tudo bem, tranquilo, mas se você comprar e não assistir, será que vale a pena para você? Se vale a pena, eu não sei, pessoal, mas, para quem está se dedicando em ter uma profissão, em aprender, em prestar alguma consultoria, prestar um suporte para o seu cliente, entender do que está fazendo ali no seu cliente, vale a pena para caramba, entendeu, vale a pena para caramba, por quê? Uma configuração de um load balance, você não vai cobrar menos que R$300, ninguém cobra menos que R$300 para fazer um load balance, uma configuração de borda concentrador SPF, o preço já é um pouco maior, uma configuração de cgNAT, o preço já é um pouco maior, então, são configurações que você consegue ganhar bastante dinheiro, trabalhando, prestando serviço para os seus clientes, ah, quero montar um voucher, um sistema de hotspot com voucher, dá para ganhar dinheiro também, então, tem coisas, pessoal, aqui, você vai estar fazendo investimento do seu dinheiro, você vai estar comprando conhecimento, é igual eu falo, pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento adquirido, quando você adquire conhecimento, pessoal, o conhecimento vai ser pelo resto da sua vida, então, e o legal também é que, todo o conteúdo do curso, é um conteúdo privado no YouTube, então, quando você compra o curso, você vai receber esse conteúdo no seu e-mail, e também no seu WhatsApp, vai receber a playlist dos cursos, que você adquiriu, e aí, você pode acessar o conteúdo do tempo que você quiser, o conteúdo é vitalício, você vai estar, toda vez que você quiser acessar, você clica no link, e vai acessar o conteúdo lá, para você assistir, beleza? Essa é a mensagem sobre o conteúdo do curso, para vocês, se tiver interesse em adquirir, pessoal, é só me chamar no WhatsApp, consultoria online aqui, WhatsApp 1198029250, eu sou o Emerson Luiz, para quem esqueceu o meu nome, e aqui o QR Code, é o QR Code, que eu mostro aí, que vocês podem, só apontar a câmera do seu celular, para esse QR Code, já vai abrir a tela do WhatsApp, no seu celular, para você falar comigo, tudo bem pessoal, muito obrigado mais uma vez, espero que tenham gostado, e até os próximos vídeos, fui pessoal, valeu!